O pecado dos anjos Hoje eu vou falar sobre o pecado dos anjos e a sua ligação com a Aparecida. Deus estava sozinho no vazio. Ele viveu por muito tempo assim. Até que um dia, ele resolveu começar a criar as coisas. Criou um reino celestial e criou os anjos para estar ali louvando e adorando a ele. Os anjos eram a criação mais importante de Deus. Deus fez eles para ser seus amigos e para estar ali louvando e adorando a ele. Um dia, um anjo começou a querer ser igual a Deus. E querer receber louvou da mesma forma que Deus recebia. Isso está escrito em Isaías capítulo 14. Mostra o pensamento daquele anjo. Ele queria estar ao lado de Deus, no seu monte santo, ali do lado do trono, recebendo louvor igual a Deus. E ele começou a fazer sua propaganda no céu. Tentando levar os outros anjos a aceitar e a querer cantar louvores para ele também. Os outros anjos começaram a pensar que ele merecia louvores. Está escrito em Ezequiel capítulo 28, que esse anjo fez comércio com os outros anjos. Aqui existe um mistério, mas essa palavra comércio, ela mostra que ele ofereceu alguma coisa em troca e os outros anjos a aceitar e os outros anjos cantarem louvores para ele. Foi isso que aconteceu. E aí, um terço dos anjos começou a cantar louvores para ele. E foram todos expulsos junto com ele. Deus teve a ideia de criar essa terra com o casal, Adão e Eva, para daí ele começar a restaurar tudo o que ele tinha perdido. Deus teve um aumento de tristeza muito grande, perdeu um terço dos anjos. Foi uma perda muito grande, foi um momento de tristeza para ele. Então, para começar esse processo de restauração, fez esse mundo, fez o casal Adão e Eva. Para desse casal, vêm os substitutos desses anjos que foram perdidos. Somos nós, nós fomos criados para sermos substitutos desses anjos. Tem um estudo que fala só sobre essa questão, é o estudo substituto dos anjos. Você pode ver aqui nessa mesma página, que fala bem detalhado, ponto por ponto, sobre essa questão. Hoje, esses anjos que foram expulsos, querem que a gente cometamos o mesmo pecado que eles. Que a gente cante louvor para uma criatura, não importa quem seja, porque aí nós vamos estar cometendo o mesmo pecado que eles. O pecado deles, daquele um terço de anjos, foi o de cantar louvor para a criatura. E os católicos, sem saber, cometem esse mesmo pecado, porque cantam louvor para Maria e para santos. Então, os católicos, sem saber, cometem o mesmo pecado deles, porque cantam louvor para a criatura. E isso é um pecado terrível diante de Deus. Deus não aceita isso. Deus falou na sua palavra que a igreja é a sua noiva. A figura da noiva mostra como tem que ser o relacionamento dos cristãos com Deus. É a figura perfeita que Deus usou. Deus disse em Apocalipse, capítulo 19, sobre a noiva. E Apocalipse, capítulo 21, também é falado sobre a noiva, a igreja noiva. Os cristãos, eles têm que ter uma posição de exclusividade diante de Deus. Deus tem que ser o único e exclusivo na vida deles. Do mesmo jeito que a noiva se guarda para o noivo, do mesmo jeito que a noiva só busca o noivo, só pensa no noivo, só se entrega para o noivo, do mesmo jeito que a noiva tem prazer em se guardar para o noivo, é assim que deve ser o relacionamento dos cristãos com Deus. O cristão só pode cantar para Deus, entregar louvores para Deus. só pode orar, falar em oração somente para Deus, nunca para outro nome. Quando um cristão comete o erro de cantar para uma criatura, fazer oração para uma criatura, isso é um pecado terrível diante de Deus. A pessoa saiu da posição de noiva, a pessoa se dividiu com outro nome, igual os anjos fizeram no céu, de se dividir com outro nome. Está escrito em Mateus capítulo 4, quando Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo, o diabo falou para Jesus, Tudo te darei se você se prostrar e me adorar. E Jesus disse, Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, aqui você pode ver que Jesus respondeu com a palavra dizendo somente adorar a Deus e somente servir a Deus. Então, isso é uma lei para todos os cristãos. Ninguém pode servir nenhum outro nome, nem buscar em oração nenhum outro nome. Quando ele disse servir, está embutido nisso muitas coisas. Servir em oração, servir em louvor, servir em obediência, servir em busca. Todas essas coisas devem ser somente para Deus. Louvor, oração, a busca, o coração, a honra, a glória. Nunca para uma criatura. Deus leva o profeta Ezequiel para o templo dele em Jerusalém e ele mostra dentro do templo dele uma imagem. E ele diz que essa imagem estava provocando ciúmes nele. Deus usou a palavra ciúmes. Aqui ele já está mostrando de novo a figura da noiva, o povo sendo como noiva e ele tendo ciúmes de uma imagem dentro do templo dele. Então, hoje em dia, dentro da igreja católica, a imagem de Maria causa ciúmes em Deus. Deus quer ser o único e exclusivo. E não pode existir nenhum outro nome sendo louvado e exaltado, somente o do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Maria é uma mulher judia. Os judeus, eles só adoram o Deus de Israel. Eles abominam qualquer outro tipo de ídolo, qualquer outro tipo de adoração. Então, hoje, se Maria pudesse ver os católicos cantando louvores para ela, se ajoelhando diante de uma imagem dela, ela ficaria horrorizada com isso. Se ela pudesse falar com eles, fazer uma pregação, combatendo tudo isso, reprovando tudo isso, falando que nunca mais queria isso. Porque ela é uma mulher verdadeira, serva de Deus. Então, os católicos estão cometendo um pecado terrível, de idolatria à criatura, sem saber, porque segue tradições de homens que não conhecem a palavra. Maria era uma pessoa simples e humilde. Era uma camponesa, buscava Deus, judia, só servia o Deus de Israel. Era uma pessoa de coração muito simples, humilde e voltada para Deus. A Aparecida, ela fala muitas mensagens nas suas aparições. E as mensagens que são faladas não têm nada a ver com a Maria da Blíbia. Porque a aparição, ela toma para si mesma os títulos que o Novo Testamento dá para Jesus. E isso a Maria da Blíbia nunca faria. A aparição, ela se coloca em igualdade com Jesus. requerendo para ela mesma os mesmos títulos que o Novo Testamento dá para Jesus. Ela se chama de Mediadora, Redentora, e outros títulos. Então, você pode ver que ela está se colocando em igualdade. É a repetição da mesma coisa que aconteceu no céu. um anjo querendo estar em igualdade com Deus. A mesma coisa, a aparição querendo estar em igualdade com Jesus, querendo receber o mesmo louvor que Jesus recebe. Nós vamos ver agora algumas das coisas que a aparição fala nas suas aparições. aparição em Akita, Japão, 1973. Eu sozinha ainda sou capaz de salvar vocês das calamidades que se aproximam. Aqui ela se colocou como salvadora. Aqueles que colocarem sua confiança em mim serão salvos. ela tomou para si mesma a qualidade de salvadora. Em vez de falar que Jesus é o salvador, para buscar ele, que ele salvaria essas pessoas dos problemas que estavam vindo. Então, você pode ver aqui exaltação a si mesma em vez de exaltação a Jesus e a Deus. isso a Maria da Blíbia nunca faria. Então, aqui já está desmascarado. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Tem uma passagem no livro de Eclesiastes em que Deus fala que os mortos não têm mais participação em nada no mundo dos vivos. Não podem falar, nem ouvir, nem ter nenhum tipo de contato com os vivos. Então, se Deus está permitindo Maria aparecer, já seria contraditório com essa palavra. Deus estaria mentindo de acordo com essa palavra. Porque ele mesmo disse que os mortos não têm mais participação no mundo dos vivos. Então, por aí nós já podemos ver que Maria não está aparecendo em momento nenhum para ninguém. Jesus disse também, João capítulo 5, que os mortos ficam dormindo na sepultura, esperando o dia do julgamento final. quando todos vão ser ressuscitados, passar pelo julgamento final e uns vão ser salvos e uns condenados por sempre. Então, Jesus está mostrando ali também que o espírito do homem e da mulher não fica tendo contato com os vivos. Eles ficam dormindo na sepultura. Então, é uma outra passagem que a gente podemos ver que contraria essa ideia de Maria estar aparecendo para os vivos. A Bíblia não permite em nenhum momento o contato com os mortos. Isso foi uma lei que Deus deu para Moisés, que não era de forma nenhuma para existir nenhum tipo de contato com os mortos. Não era para buscar espíritos. Deus proibiu. Está lá em Deuteronômio, capítulo 18. Deus proibiu muitas coisas. Feitiçaria, contato com espíritos, astrologia, adivinhações, encantamentos, várias coisas. Então, você pode ver que é uma coisa que Deus abomina. Contato com espíritos. Deus proibiu isso e nunca ele ia permitir uma coisa que ele mesmo disse que não era para fazer. Então, você pode ver como os católicos estão sendo enganados. salvos. Existem passagens que mostram que alguns salvos ficam no seio de Abraão. Eles não ficam dormindo na sepultura. Pessoas que já têm... é um grupo especial de pessoas que têm a salvação direto. Só que esses de lá não têm contato com os daqui. Porque para nós eles são como mortos também. O apóstolo Paulo disse que Deus estabeleceu Jesus como o único mediador entre ele e nós. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 2. Jesus é o único mediador. O apóstolo Paulo usou a palavra único. Então, o Papa não pode estabelecer nenhum outro nome como mediador entre nós e Deus. Ele não pode estabelecer nenhum outro nome. Porque se ele tentar estabelecer, vai ser o pecado de desrespeitar o mediador que Deus estabeleceu para isso, porque Deus já estabeleceu um mediador para isso, que é Jesus. Então, se o Papa estabelece um segundo, ele está desrespeitando o mediador que Deus estabeleceu. E ele está desrespeitando também o próprio Deus, porque está pondo diante de Deus um outro como mediador, um outro nome, sendo que Deus não reconheceu aquele outro nome, nem estabeleceu aquele outro nome para isso. Então, não adianta o Papa estabelecer santos, estabelecer Maria, estabelecer vários nomes como mediadores até Deus. Deus não os reconhece como mediadores, Deus só reconhece aquele que a Escritura Sagrada diz que ele reconhece e que ele estabeleceu, que é o seu próprio filho Jesus. Então, olha como vocês estão sendo enganados. E também existe aí o pecado de acrescentar. Os dois últimos versículos do Apocalipse falam sobre o pecado de acrescentar e de tirar. A pessoa que acrescenta alguma coisa na palavra, no ensino de Deus, Deus fala que ele vai acrescentar na vida dessas pessoas as pragas do Apocalipse. E a pessoa que tira alguma coisa da palavra de Deus, Deus vai tirar dessa pessoa sua parte da salvação. E tem outras passagens também que falam sobre isso, sobre essa questão do acrescentar e sobre o tirar. Deus não aceita que a gente acrescente nada nem que a gente tire nada. Nós temos que ser servos que ficam exatamente em cima daquilo que está escrito, pregando fielmente aquilo que está escrito. Então, olha como os católicos são enganados por falta de estudo bíblico. Os católicos têm um coração voltado para Deus, querem servir a Deus de todo o coração e estão sendo enganados por falta de estudo bíblico. porque não estudam a Bíblia a fundo, os seus líderes preferem manter uma tradição errada do que corrigir a igreja hoje pela palavra. E assim o povo fica cometendo o pecado de idolatria. Toda vez que a pessoa faz uma oração para Maria, ela está saindo da posição de noiva aquela oração era para ser para Deus. Deus quer o nosso 100%, Ele quer que a gente seja uma noiva exclusiva dEle. Se a pessoa pode fazer uma oração, essa oração deve ser somente para Deus. Se você pode fazer dez orações, as dez têm que ser para Deus. Não pode ser nove para Deus e uma para Maria. Porque se você der uma para Maria, você está se dividindo. Você está cometendo o mesmo pecado que os anjos cometeram no céu. Você está sendo idólatra dela. E Deus não aceita divisão. Deus exige uma postura de noiva diante dEle. Você tem que ser uma pessoa exclusiva somente dEle. Se você pode fazer dez orações, as dez são dEle. Se você pode cantar louvor, todos os louvores têm que ser somente para Ele. Se você canta um louvor para outro nome, você está sendo idólatra daquele outro nome. Você está se dividindo, cometendo o mesmo pecado que os anjos cometeram. O pecado de divisão, de querer ficar cantando para os dois. Deus não aceita isso. Deus quer ser exclusivo. Ele quer que você cante somente para Ele, que você busque oração somente a Ele, que você se guarde somente para Ele, que você seja uma pessoa exclusiva dEle. E aí sim, você vai estar incluída naquela noiva que é falada no Apocalipse, a noiva que entrou no céu no último dia para a festa celestial que vai ter recebendo a igreja santa. Essa noiva são as pessoas que têm Deus como único exclusivo na Terra, que não se dividiram. e hoje em dia o que o diabo mais quer fazer é que a gente cometa o mesmo pecado que os anjos cometeram. anjos cantaram louvor para Ele, então os anjos se dividiram. O diabo quer que hoje eu e você cantemos louvor para qualquer nome. Pode ser Maria, pode ser uma apóstola, não importa. que cante louvor para outro nome para que esteja se dividindo e assim cometendo um pecado diante de Deus. Jesus disse em Lucas capítulo 7 que a maior pessoa que nasceu na descendência de Adão e Eva foi João Batista. Então olha como o Papa ensina tudo errado para os católicos. se vocês querem idolatrar alguém a pessoa certa seria João Batista porque o próprio Jesus disse que João Batista é o maior que nasceu na descendência de Adão e Eva. Então não é Maria. Então olha como o Papa já escolheu a pessoa errada. Então olha como vocês estão sendo enganados. O Papa ainda escolheu a pessoa errada para fazer a promoção em cima. Então olha como os católicos estão sendo enganados por falta de estudo bíblico e por seguir uma tradição errada querer se mantendo através dos anos seguindo uma tradição errada em vez de preferir ficar com a escritura ficar com aquilo que está escrito e deixar os erros de lado. A palavra de Deus vem para corrigir a gente todo dia a palavra corrige a gente a gente temos que aceitar a correção a gente temos que cada dia ser transformados pela palavra cada vez mais tirando os erros da nossa vida acontecendo uma transformação dia a dia para que no último dia a gente esteja pronto para poder entrar no céu a palavra vem para corrigir a palavra está te corrigindo hoje Deus está te falando ele requer uma posição de noiva que você seja uma pessoa exclusiva somente dele e todo seu louvor suas orações toda honra e toda glória que você for entregar que seja somente a ele que você não divida nada para outro nome porque quem faz isso comete o pecado da idolatria a pessoa escolheu um ídolo e começa a exaltar esse ídolo começa a dividir a sua busca com esse ídolo e existem passagens no novo testamento e no velho também que fala que os idólatras não vão entrar no reino dos céus então tome muito cuidado não brinque com a sua salvação salvação é uma coisa muito séria é uma coisa para toda eternidade não compensa você morrer cantando louvor para uma criatura e perder sua eternidade por causa disso é muito mais inteligente você estudar a blíbia ler todas essas passagens que eu estou te falando pedir perdão para Deus hoje se corrigir tomar uma postura de noiva diante dele ter ele como único exclusivo da sua vida para que se você morrer hoje você possa morrer com a salvação garantida e ir direto para o céu os padres falam que você é uma pessoa muito pecadora e você não pode falar diretamente com Jesus que você não vai ser ouvida mas o livro de Hebreus no novo testamento fala que é para nós termos ousadia de entrar diante de Deus em oração porque o sacrifício que Jesus fez abriu esse caminho para nós até o trono de Deus para Deus ouvir a nós diretamente quando Jesus disse está consumado ali na cruz está escrito que o véu do templo se rasgou de alto abaixo aquele véu é o que separava o lugar santo do lugar santíssimo dentro do templo era uma cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo dois cômodos separados por uma cortina aquele lugar santíssimo onde ficava a arca dos dez mandamentos a própria presença de Deus estava ali quando Jesus morreu na cruz ele disse está consumado está tudo feito está terminado e ali o véu do templo se rasgou de alto abaixo no meio ficou aberto isso significa que pelo sacrifício dele não existe mais impedimento para ter acesso até Deus nós temos o acesso livre até Deus pelo sacrifício que Jesus fez por nós na cruz pagando por todos os nossos pecados nós temos acesso total até Deus na oração podemos falar diretamente com Deus vamos ser ouvidos porque temos Jesus como nosso mediador que morreu por nós e que é estabelecido como mediador pagou todas as nossas dívidas que está à direita de Deus pedindo pedindo por nós nós temos acesso total até Deus através de Jesus quando o católico faz uma oração para Maria ele está cometendo um pecado de tentar comunicação com os mortos uma coisa que Deus proibiu desde o tempo de Moisés existe o pecado de tentar comunicação com mortos na forma espírita porque eles buscam um espírito para incorporar dentro deles para falar com eles estão tentando comunicação com os mortos existe na forma católica de que é ficar tentando falar com uma pessoa que morreu no caso Maria para que essa pessoa do outro lado te escute e que essa pessoa do outro lado te responda para cá então da mesma forma é uma comunicação com uma pessoa que morreu porque Maria morreu então é uma comunicação com os mortos é um pecado terrível que Deus proibiu desde o tempo de Moisés está lá em Deuteronômio capítulo 18 versículo 10 a 12 Levítico capítulo 19 versículo 31 capítulo 20 versículo 6 Eclesiastes capítulo 9 versículo 5 e 6 todas essas passagens Deus proíbe a comunicação com os mortos e fala que ela não existe na verdade essas pessoas elas estão em rebelião contra Deus em rebeldia contra Deus em pecado contra Deus porque isso é uma coisa que Deus já proibiu a pessoa que é rebelde e insiste nisso ela está cometendo um pecado terrível e quem vai se aproveitar disso são os demônios porque por causa do pecado dela de rebeldia eles vão ter a oportunidade de enganar ela aí o que o diabo faz ele atende os pedidos da pessoa pra que? pra manter a pessoa no pecado porque o que ele quer manter a pessoa no pecado é pra levar a alma da pessoa pro inferno ele atende os pedidos da pessoa a pessoa fica feliz porque foi atendida e continua fazendo pedidos pros mortos no caso aí Maria e Santos que são pessoas que morreram e assim a pessoa morre cometendo o pecado de comunicação com os mortos que é uma coisa que Deus proibiu e tudo que foi recebido quem que foi que deu foi os demônios porque Deus não vai atender a oração se não for somente pelo mediador que é Jesus Cristo que ele estabeleceu ainda mais sendo que ele proibiu a pessoa ter comunicação com os mortos como que ele vai atender os pedidos da pessoa sendo que ele proibiu buscar uma pessoa que morreu olha como isso não tem cabimento e como você está sendo enganada Deus falou em Êxodo capítulo 20 versículo 4 e 5 que não é pra gente fazer imagem de nada que exista no céu nem na terra quando os católicos fazem uma imagem eles estão cometendo um pecado contra Deus por esse versículo Jesus está no céu mas se a gente faz uma imagem de Jesus a gente está cometendo pecado Deus falou pra não fazer imagem de nada que exista no céu né nada que exista no céu nem na terra nem debaixo da terra então qualquer tipo de imagem é pecado imagem de Maria de apóstolos de Jesus é um pecado de acordo com esse versículo e o que os padres fazem eles deixam de lado a palavra de Deus e preferem guardar a tradição sendo que a tradição da igreja é uma tradição errada que foi posta por homens que não tinham comunhão com Deus essa tradição contraria a palavra de Deus que fala que não é pra fazer isso eles preferem guardar uma tradição errada do que corrigir o povo com a palavra de Deus o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 19 e 20 que tudo que é colocado diante de uma imagem está sendo oferecido aos demônios por quê? porque a imagem não era pra existir Deus proibiu fazer imagens então se a pessoa tem uma imagem ela já está sendo rebelde contra Deus e desprezando a palavra de Deus e nesse desprezo o que acontece? ela está desprezando a palavra de Deus então quem que vai agir por trás da imagem? os demônios porque eles querem que a pessoa fique realmente cometendo um pecado contra Deus então tudo que a pessoa coloca diante de uma imagem ela está oferecendo aos demônios é isso que Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 10 uma vela uma flor ou quando a joelha na frente da imagem tudo isso está sendo oferecido aos demônios então olha como vocês estão sendo enganados por falta de estudo bíblico vocês confiam nos seus líderes e eles estão enganando vocês e se vocês fizerem as coisas do jeito que eles falam vocês vão acabar indo pro inferno pelo pecado de idolatria à criatura pelo pecado de contato com os mortos através da oração pelo pecado de imagens pecado de louvor à criatura de oração à criatura então olha quantos pecados o pecado de estabelecer outro mediador diante de Deus não respeitar Jesus como o único mediador não respeitar a Deus como ele tendo estabelecido escolhido um único para ser o mediador então olha quanto desrespeito a Deus quantos pecados contra Deus e por que tudo isso porque os líderes os padres eles querem guardar uma tradição antiga da igreja que foi posta por homens antigos que não tinham comunhão com Deus que entendiam tudo errado não conheciam a palavra de Deus e eles querem manter essa tradição até hoje em vez de corrigir a igreja baseada na palavra Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 15 versículo 3 por que quebrais vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição Jesus está falando com os fariseus que eles estavam quebrando a palavra de Deus para ficar guardando as próprias tradições deles então é um pecado que já existia desde o tempo de Jesus e continua hoje em dia dentro da igreja católica os evangélicos são pessoas que seguem somente Jesus Cristo e a Blíbia se você quer ser uma seguidora verdadeira de Jesus Cristo estude a Blíbia estude profundamente a Blíbia não acredite nos seus líderes conheça profundamente a palavra que por ali Deus vai falar com você a sua igreja tem que ser as páginas do Novo Testamento não escolha uma igreja no chute e não fique seguindo o que essa igreja fala a sua igreja é as páginas do Novo Testamento estude profundamente as páginas do Novo Testamento aqui nesse site você vai ver vários estudos da Blíbia todos baseados com a palavra com muitos versículos de prova do que está sendo dito e já vai ser uma grande ajuda para facilitar você conhecer melhor a palavra de Deus a escritura mostra que Maria permaneceu virgem somente até Jesus nascer depois disso ela foi esposa de José no casamento que Deus preparou para os dois a escritura fala que José não se deitou com ela antes de Jesus nascer isso está escrito em Mateus capítulo 1 versículo 24 e 25 e José despertando do sono fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher e não a conheceu até que deu a luz seu filho o primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus aqui está mostrando não a conheceu até que deu a luz então isso significa que depois que ela deu a luz ele a conheceu ele teve a vida de casal normal com ela e nasceu outras crianças do casamento dos dois isso está provado num outro versículo que eu já vou mostrar quando Jesus já era adulto estava pregando e ele voltou para a terra dele onde ele tinha vivido a vida inteira como criança e quando ele chegou o pessoal da cidade se espantou dele que ele tinha poderes para fazer milagres ele tinha muita sabedoria para pregar e o povo falou essas coisas que eu vou ler aqui agora para vocês Mateus capítulo 13 versículo 54 a 57 e chegando a sua terra ensinava o povo na sinagoga de modo que estes se maravilhavam e diziam de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes milagrosos não é este o filho do carpinteiro e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago José Simão e Judas e não estão entre nós todas as suas irmãs de onde lhe vem pois tudo isso então o que nós podemos ver aqui é que o pessoal da cidade eles mesmos não acreditaram em Jesus e eles mostraram aqui os irmãos de Jesus quatro irmãos Tiago José Simão e Judas e falou também que tinham irmãs irmãs no plural que são os filhos do casamento de Maria com José então essas passagens mostram que Maria não morreu virgem ela teve um casamento normal com José depois que Jesus nasceu e teve várias crianças mesmo que Maria morresse virgem ela não seria santa por causa disso a única coisa que nos santifica é o sacrifício de Jesus que ele fez na cruz para pagar pelos nossos pecados e esse sacrifício é a única coisa que pode tirar de nós a natureza pecadora que nós recebemos de Adão e Eva quando Adão e Eva pecou toda a humanidade caiu junto com eles no estado de pecado todos receberam a semente do pecado de Adão e Eva aquela semente passou o pecado existia em Adão e Eva e essa semente do pecado passou para toda a humanidade e todos se tornaram pecadores por causa disso e a única coisa que pode anular isso dar o perdão desse pecado é o sacrifício que Jesus fez na cruz tanto dos pecados normais da nossa vida como do pecado que nós recebemos de Adão e Eva algumas pessoas falam que Maria recebeu a purificação dos pecados antecipada para poder gerar Jesus isso é uma mentira porque essa purificação ela só acontece depois da morte no momento em que a pessoa vai entrar no céu nunca acontece com a pessoa ainda estando viva nessa terra todas as pessoas que vivem nesse mundo elas são pecadoras até o último dia de vida quando falam que Maria recebeu a purificação antecipada para poder ter Jesus eles estão acrescentando uma coisa que não está escrita é o pecado de acrescentar uma coisa que não está escrita é o pecado de exaltação então exaltando Maria dando para ela uma característica que ela não tem e cometendo um pecado de idolatria é a repetição do mesmo erro que os anjos fizeram no céu exaltando uma criatura idolatrando uma criatura Deus falou no Velho Testamento que o Messias nasceria de uma mulher virgem mas ele nunca falou que essa mulher seria sem pecado uma coisa sem cabimento que estão falando para exaltar Maria algumas pessoas falam que Maria nunca pecou isso é mentira porque ela é uma mulher pecadora da descendência de Adão e Eva que herdou a natureza pecadora de Adão e Eva como todas as pessoas como a humanidade inteira e ela também é perdoada pelo sacrifício que Jesus fez na cruz quando falam que ela nunca pecou estão acrescentando uma coisa que não está escrita para exaltar ela e idolatrar ela estão cometendo o mesmo pecado que um terço dos anjos cometeram no céu o pecado de idolatria a criatura o apóstolo Paulo fala que todos morreram quando Adão pecou e que todos pecaram morreram aqui significa caíram diante de Deus todos se tornaram pecadores diante de Deus todos caíram diante de Deus quando aconteceu aquele pecado de Adão isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 21 e 22 porque assim como por um homem veio a morte também por um homem veio a ressurreição dos mortos pois como em Adão todos morrem do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados isso significa que quando Adão pecou toda a humanidade se tornou pecadora caiu junto com ele recebeu a semente do pecado e pelo sacrifício de Jesus todos tem a chance do perdão e da purificação para poder viver no céu novamente com Deus uma outra passagem que também fala sobre isso é Romanos capítulo 3 verso 23 e 24 todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus o apóstolo Paulo está falando aqui que todas as pessoas pecaram a humanidade inteira cometeu pecados e todos estão destituídos da glória de Deus destituídos significa todos perderam a glória de Deus e que nós somos agora justificados gratuitamente justificados é perdoados somos perdoados de graça pela sua graça graça significa como um presente dado de graça então nós somos perdoados de graça como um presente que Deus quer dar para nós por quê? porque ele veio pessoalmente e pagou as nossas dívidas lá na cruz Jesus é o único que teve uma natureza santa sem herdar o pecado de Adão e Eva porque ele nasceu do Espírito Santo isso está escrito em Lucas capítulo 1 verso 35 quando falam que Maria recebeu uma purificação passou a ser uma mulher sem pecado estão cometendo um pecado de idolatria terrível porque estão querendo igualar ela com Jesus querendo colocar ela na mesma posição que Jesus o único que viveu nessa terra na carne sem pecado foi o próprio Jesus porque ele nasceu do Espírito Santo Maria uma mulher da descendência de Adão e Eva que recebeu o pecado de Adão e Eva como todas as outras pessoas e vai ser pecador até o último dia de vida e vai receber o perdão no último dia para entrar no céu por causa do sacrifício que Jesus fez por ela então quando falam que ela já recebeu uma purificação antecipada nessa terra para Jesus poder nascer estão cometendo o pecado de idolatria o pecado de exaltação e o pecado de querer igualar ela com Deus é os mesmos pecados que os anjos cometeram no céu a respeito daquele anjo que estava se exaltando aquele um terço de anjos começou a exaltar aquele anjo falar que ele merecia louvor que ele também merecia ser igual a Deus cometer um pecado de idolatria cometer um pecado de exaltação a criatura e os católicos sem saber cometem esse mesmo erro porque ficar acreditando na ideia de que Maria também era sem pecado e isso é uma qualidade que só pertence a Jesus porque foi o único que nasceu do Espírito Santo então estão querendo igualar uma criatura com o próprio Criador porque Jesus é o próprio Deus então olha que pecado terrível de idolatria os padres falam que Jesus teria que vir de uma mulher sem pecado porque ele é santo e a mulher teria que ser santa também para poder ter ele mas tem uma passagem aqui na Abríbia que Deus mostra justamente a ideia contrária disso o rei Davi ele era um homem de Deus só que teve um momento da vida dele que ele cometeu um adultério com uma mulher que chamava Betseba e o que aconteceu foi que ele mandou o marido dela na frente da guerra para que o marido morresse na guerra olha o que aconteceu Deus mandou o profeta chamar a atenção dele pelos dois pecados que ele cometeu o pecado do adultério com a mulher e o pecado de mandar o marido para a frente da guerra para ele morrer e a primeira criança que nasceu morreu aí o que aconteceu Davi recebeu essa mulher como sendo mulher dele porque o marido tinha morrido na guerra e teve uma outra criança com essa mulher essa segunda criança que nasceu Deus escolheu essa criança para colocar ela na genealogia de Jesus se você for ler em Mateus capítulo primeiro você vai ver que desde Adão até chegar em José ali no meio aquela árvore genealógica está a Betseba e Davi e o filho dele Salomão então o que nós podemos ver aqui é o que Davi ele teve outros filhos que não teve esse problema do adultério com a mulher Deus podia ter escolhido um daqueles outros filhos para colocar na árvore genealógica de Jesus mas não Deus escolheu justamente o filho que veio de um casamento que começou com o adultério então o que Deus está querendo mostrar aqui que ele perdoa o pecado que o pecado não tem problema para ele ele perdoa o pecado ele purifica tudo e ele escolheu justamente essa criança que veio do casamento que começou com o adultério para mostrar o perdão e a purificação dele e é uma ideia contrária a ideia que os padres tem porque os padres acham que a mulher que teria Jesus teria que ser santíssima santificada para poder ter o filho de Deus quando eles falam isso eles estão cometendo o pecado de acrescentar o que não está escrito eles estão de novo dando para ela uma qualidade que ela não tem idolatrando ela exaltando ela pôndo ela numa posição que ela não tem que é o mesmo pecado que os anjos cometeram no céu em relação àquele anjo essa passagem de Davi e Betseba você pode ler em 2 Samuel capítulo 11 versículo 2 a 27 teve um momento em que uma mulher estava vendo Jesus passar e essa mulher fez uma exaltação para Maria e Jesus não concordou com essa mulher isso está escrito em Lucas capítulo 11 versículo 27 a 28 a mulher falou para Jesus bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que você mamou e Jesus respondeu antes bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e a guardam então nós vemos aqui que a mulher fez uma exaltação para Maria e Jesus não concordou com essa exaltação ele falou que são felizes são bem-aventurados as pessoas que guardam a palavra de Deus Jesus falou uma coisa muito importante sobre a questão da oração ele falou que quando nós formos fazer oração não é para a gente ficar repetindo várias vezes porque nós não vamos ser ouvidos por causa das nossas repetições a palavra onde ele fala sobre isso é Mateus capítulo 6 versículo 7 e orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos então o que Jesus está falando aqui que não é por causa das nossas repetições que nós vamos ser ouvidos ele está falando para a gente não fazer isso ele fala não useis de vãs repetições então ele já está dando uma ordem não fazer isso então a pessoa que fica fazendo várias repetições na oração ela já está pecando contra Jesus por essa passagem a pessoa deve falar somente uma vez para obedecer essa passagem que Jesus falou e ele ainda fala que as repetições são em vão ele está falando que é à toa ficar fazendo várias repetições o que isso significa? que ele escuta a pessoa quando a pessoa faz a vontade de Deus quando a pessoa obedece a palavra quando a pessoa tem uma vida limpa santificada diante dele se a pessoa tem uma vida limpa e santificada a pessoa fala uma vez com ele e ele já escuta a oração da pessoa se a pessoa não quer fazer um conserto com Deus na sua vida a pessoa pode falar quantas vezes for não vai atender a oração dela o segredo é a pessoa ter uma vida limpa diante de Deus que a pessoa fala com ele uma vez e ele já escuta a oração da pessoa